Aqui é Anguichá, Jaharhotmup, Kortumeá, bom dia para todos e todas. Sou o cacique Rogério Camacan, aqui da aldeia Camacama Goió, irmão do cacique Merong, estou aqui com a minha mãe, que é a vice-cacique Caturã. Estamos aqui hoje para estar convidando nossos amigos, nossas amigas, o povo, nossos parentes, os apoiadores, para um ato público que vai ter no dia 28. No dia 28 vai estar tendo a nossa audiência aqui do nosso território, da nossa retomada. Estamos aqui passando para convidar os apoiadores, os amigos, as amigas, os parentes, todos da rede, para estar nos apoiando nessa retomada. Para o dia 28, que estará acontecendo a nossa audiência, estamos convocando vocês para fazer um ato público, unir forças, para que nós podemos conquistar a nossa terra aqui em Brumadinho. Aqui é Anguichá, Jaharhotmup, sou a vice-cacique Caturã, junto aqui com o cacique Rogério. Estamos convidando os parentes e apoiadores para o nosso ato público, dia 28. Temos o apoio de todos por dar continuidade à nossa luz.